E vamos mandar nosso alô aqui para o pessoal que sempre está curtindo nosso canal. É isso aí, meu amigo Bambi, minha amiga Desterro, cuida, vamos embora. Meu amigo Cristiano da XTV, meu amigo Reginaldo e minha amiga Cida, também meu amigo Dorival, que são os filhos do Céu da Moura. Meu amigo Célio Celso, vamos embora, cuida, cuida. É isso aí, pessoal, vamos embora, meu amigo Jorge, lá em Recife, cuida Jorge. Luiz Sebastão, lá em Arco Verde, em Feira de Santana, vamos embora. Agora, vamos mandando aqui um alô para o nosso amigo Everaldo e sua esposa Zena. Ele passou aqui ainda agora, viu Zena? Eu estava aqui e ele acabou passando aqui, devagarzinho aqui, está lá na frente, naquela poeirão, lá na frente aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, muito longe, olha, poeira. Nosso amigo Everaldo já está coberto lá naquela poeira. Nós estamos aqui, pessoal, cuidando aqui, vamos devagarzinho, vamos embora, cuida, cuida. Nosso alô também vai para o nosso amigo Fernando Gomes, é isso aí, Fernando, valeu, meu filho. Nosso amigo Matheus Germano, nosso amigo Willard, lá no Mato Grosso, muito bem, Willard, vamos embora, cuida, meu filho. Nosso alô também vai para o nosso amigo Hélio, muito bem, Hélio, vamos embora. Bora, Bambi, cuida, Bambi. Nosso amigo, nosso amigo Tola, também tem Toninho, que é irmão do Finado Mauro, Toninho de Carmela, muito bem, Toninho. Valeu, meu filho, por curtir nosso trabalho aí, compartilha aí, nós estamos por aqui, ó, trabalhando e andando devagarzinho. Vamos simbora, meu filho, cuida, cuida. Olá, pessoal, estamos aqui iniciando nosso relatório aqui diário nesta quarta-feira, isso mesmo, quarta-feira, dia 1º de novembro, é isso mesmo, rapaz, é quarta-feira, e aí, Berg, quarta-feira, 1º de novembro, estamos aqui mostrando para vocês, ali está vindo o pessoal, aqui está, o pessoal vai para hoje, né, que está bastante movimentado de caçamba, de carro, mostrando aqui para vocês, aqui atrás de mim tem uma, tem uma patró, ali está vindo o ônibus, ali vai uma caçamba, bambu, está vendo aí, bambi? Vamos aí, bambi, mostrando aqui para o pessoal aqui, vamos girando aqui de novo, vamos mostrando para o pessoal que está aqui executando esse trabalho aqui de terra, e eu vou ver se eu passo aqui do lado da obra, da obra, pessoal, para mostrar aqui para vocês, apesar que tem uma poeira grande, né, mas vamos aqui devagarzinho, é isso aí, vamos aqui, caminhando. É isso aí, pessoal, vamos passar aqui um pouquinho aqui do lado da obra aqui, mostrando aqui para vocês, vagazinho, mandando um alô para o nosso amigo Luiz, Luiz, que é engenheiro aqui da obra, valeu Luiz, meu filho, obrigado aí pelo apoio que você me deu hoje, muito obrigado, vamos simbora, cuida, vamos mostrando aqui, pessoal, e aí, mestre? Bora, Goga, simbora, cuida, cuida, vamos aqui, pessoal, aqui, mostrando aqui, tá vendo aí, Bambi? Opa, alô também para o nosso amigo Sabe, que é engenheiro aqui da obra, eu vou mostrando aqui devagarzinho aqui, pessoal, vamos lá, deixa eu entrar aqui no desvio aqui, que só tem terra aqui, e terra solta, né, terra tem em todo canto, agora a diferença aqui é solta, mas dá para nós ir devagarzinho aqui, a moto querendo cair, rabiando, mas nós vamos, olha, querendo atolar, vamos embora, vamos até ali na frente, pessoal, aqui já é, já fim de tarde, já está largando o serviço aqui, opa, veste, e nós vamos aqui, mostrando aqui para vocês, isso aqui é outro lado, espanto, vamos por aqui, ó, vagazinho, vou mostrando aqui, até ali na frente, essa obra aqui, que está recebendo, futuramente vai receber pavimentação asfalto, epa, quase que eu caio aqui, pessoal, mas que volta aqui, muito bem aqui, ó, vixe Maria, aqui é ruim, viu, ruim, 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 ruim mesmo, aqui você atola no seco, ó, já saí, é vocês vivendo essa aventura aqui, da, da construção da PB 2004, aqui, eita, quase que eu caio aqui, mas vamos embora, vixe Maria, atolei, vamos voltar para a estrada, voltei, pessoal, deu uma atolada grande aqui, meu amigo, e parece a areia morbidíssima, parece que nós estamos aqui no deserto, vou caminhando aqui, ó, tem outro trecho aqui, aqui o pessoal está executando aqui, é, camadas de aterro, e nós vamos mostrando aqui devagarzinho para vocês aqui, ó, nesta, nesta, nesta quarta-feira, véspera de feriado, né, feriado de Corpus Christi, a empresa vai dar uma parada, né, o pessoal também, quem é de pé, precisa descansar, e nós vamos aqui, mostrando isso, como é que está o trabalho aqui para vocês, deixa eu passar aqui no meio dos cômodos, e eu estou indo aqui devagarzinho aqui, mostrando para vocês aqui, vamos só, ó, ou até aqui, ó, tem um pessoal aqui do laboratório que está fazendo uma análise aqui, aliás, não é nem do laboratório, é o pessoal da topografia, cheguei, 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 não vou mais subir não, porque é muito ruim andar nesse aqui, nesse trecho aqui, ó, e aí, Dada, tudo bom? Beleza, show de bola, é isso aí, pessoal, chegamos aqui, ó, lá, no segundo, no segundo trecho que o pessoal está trabalhando, e vamos aqui, mostrando para vocês, até aí, segunda-feira, se Deus quiser, se é assim, o Criador nos permite, valeu, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, cuida, cuida, valeu, pessoal, e aí, e aí, e aí,